Eu não tenho dúvida do mover de Deus nesse lugar E como homens de Deus cremos Que haverá um impacto na sua vida agora Na vida dessa cidade Todos os pastores se aproximem aqui Nós vamos anunciar o tempo que foi lido E depois vamos aplaudir e glorificar ao Senhor Em seguida teremos mais uma ação poderosa nesse lugar Amém? Cadê o tempo? Cadê? A Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse No dia 12 de dezembro de 2021 A cidade de Artur Nogueira foi lida Em, em, em Quarenta minutos e quarenta e oito segundos Amém! Amém! Oh Jesus, oh Senhor, a honra, a glória, o poder, a majestade Oh Jesus, é um marco nessa cidade É um marco durante todos esses anos Sim Senhor, a Tia honra, a Tia glória Digno ao Cordeiro Santo Aleluia Queridos, agora nós vamos pedir algo com a igreja Eu vou convidar o pastor Maurício aqui em cima Pastor Maurício, que é presidente do Conselho de Pastores Aqui em cima o pastor Maurício Nós pensamos em não termos pregação nesse ato Eu até estava preparando um compêndio teológico Estava chamando os hereges aí, o pessoal da casa do pai Ai pessoal do Belém, brincadeira gente Mas vamos agora queridos, levantar um clamor de oração por nossa cidade Amém? Um clamor de oração Depois desse clamor de oração pela cidade Não saia correndo ainda, porque teremos a distribuição de Bíblia O Ezra vai estar explicando como vai ser E nós faremos saber todos os agradecimentos Amém? Pastor Maurício, nosso querido pastor, presidente do Conselho Vai estar levantando o clamor pela cidade junto com você Glória a Deus Que a graça e a paz do Senhor estejam no coração de cada um de nós Que bom ver a igreja do Senhor aqui Que bom ver a igreja do Senhor aqui representada Com cada um de nós E isso é muito bom A palavra de Deus diz que Quando uma cidade Ela entende princípios E fundamentos Aí ela é abençoada Se o Senhor não guardar a cidade Em vão Vigiam os sentimentos Amém? Que o nosso clamor Que a nossa oração Seja para a nossa cidade Queremos que cada um de nós Pensem aí Nos três Nos três poderes No poder executivo No poder Legislativo E no poder judiciário Que são os três poderes Que Que estão aí À frente Da nossa cidade Que o Senhor possa dar Sabedoria Que nós Como autoridade Espirituais Que somos Possamos Derramar Sobre Cada Um Desses três Poderes A unção A bênção Do Senhor Para que Eles possam ter Graça Sabedoria Para conduzir A nossa cidade Amém? Queridos Só para Concluir A história Nos mostra Que o Senhor Jesus Ele dividiu A humanidade Em Dois momentos Antes E depois De Cristo Amém? Amém? Então O que eu quero Plamar E quero Profetizar Aqui Da mesma Forma Em cada Vida Cada um De nós E em cada Pessoa Aqui Dessa cidade Que for Alcançada Por Jesus Cristo Através De nós A sua Igreja Possa ter Também A mesma Experiência A experiência Que cada um De nós Nós já tivemos Uma vida Dividida Em antes E depois De Cristo Você pode dizer Glória a Deus? Então Levanta as suas mãos Se você puder Direciona Para a sua casa Direciona Para esses Poderes Direciona Para a Prefeitura Para a Câmara Municipal Para o Palácio Da Justiça Pai Em nome Do Senhor Jesus Nós nos Levantamos Agora Senhor A tua palavra Diz Que quando O teu filho Jeremias Estava na prisão O Senhor Falou com ele E o Senhor Disse Clama a mim E eu Responder-te Ei E anunciar-te Ei Coisas Tremendas Que tu ainda Não sabes Pai Em nome De Jesus Nós levantamos As nossas mãos Agora Para profetizar Profetizar O teu socorro Profetizar A tua presença Profetizar A tua graça Ó Espírito Santo O Senhor É Deus Conosco Que o Senhor Venha Pai Tocar Nos corações Dessa cidade Que essa cidade Pai Possa ver A tua presença Reinando Aqui Através Dos habitantes Pai Em nome Do Senhor Jesus Que a tua palavra Seja sim Pai O nosso manual De vida O nosso manual De vida Porque cremos Senhor Que o Senhor Estabeleceu A tua palavra Como manifestação Viva Do Senhor No nosso meio Conseguimos Pai Experimentar A tua presença Por causa Da tua palavra É a tua palavra Que nos liberta É a tua palavra Que nos salva É a tua palavra Senhor Que limpa As nossas vidas É ela Que nos lava Por isso Em nome Do Senhor Jesus Nós clamamos Clamamos Por cada família Clamamos Por cada mãe Que chora Por causa Dos seus filhos Clamamos Senhor Por cada família Que está sendo Assolada Clamamos Pai Em nome Do Senhor Jesus Vem derramar Da tua glória Vem derramar Da tua graça Estabelece Senhor O teu poder Na vida Dos seus filhos Pai Para que nós Possamos exercer Executar A tua vontade Em nome Em nome Em nome Do Senhor Jesus Pai Nós te pedimos Derrama Senhor Sobre cada vida Aqui Um são de cura Um são profética Um são de coragem Um são de bom ânimo Senhor Para que a tua presença Seja estabelecida Seja estabelecida Em cada lar Aqui nessa cidade Em nome Do Senhor Jesus A tua palavra Diz Senhor Que nós Aquilo que nós Concordarmos Aqui na terra Aquilo que nós Ligarmos Aqui na terra O Senhor Estaria ligando No céu Então nós Concordamos Pai A paz A alegria A prosperidade Aqui Na nossa Cidade De Artonogueira Nós ligamos Aqui na terra E cremos Que isso Também está Sendo ligado No céu Em nome Do Senhor Jesus Pai Nós te pedimos Senhor Derrama Senhor Derrama Senhor De alegria Esse ano Já está Terminando Senhor Que o ano De 2022 Pai Possa ser Um ano Diferenciado Na nossa Cidade Que o ano De 2022 Senhor Possa ser Estabelecido Como o ano Da transformação Da cidade De Artonogueira Da sabedoria Da graça Senhor Para que a tua Igreja possa Pai Influenciar Essa cidade E depois Influenciar Senhor A nossa Região E depois Influenciar Senhor Essa nação É isso Que nós Te pedimos E é por isso Que já Te agradecemos E fazemos Isso Em o nome Do Senhor Jesus Você pode dar Glória a Deus Aonde você está Dá uma salva De pau Para Jesus A ele Toda honra A ele Toda glória A ele Todo o louvor Aleluia Amém Aleluia Glória a Deus 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 Aleluia! 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 Glória a Deus, Glória a Deus! Aleluia! 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 Nós temos na cidade algumas pessoas que trabalham movimentando a cidade, andando para lá e para cá, guardas, policiais. E tem umas pessoas também que trabalham como motoboy aqui na cidade, uma classe que Deus também passa a estar abençoando. E o que eu vou falar aqui, não vou falar diretamente nas palavras, mas algumas pessoas acharam estranho em vários pontos da cidade. Algumas coisas que não é acostumado a ver, lugares até que não tinha algumas coisas e todos estão entendendo o que eu estou falando. Queridos, não sabemos de fato exatamente, mas Deus sabe tudo. E o que foi feito aqui? O que foi feito aqui? Agradou os olhos do Pai. Agradou a Deus. Agradou a Deus. E no reino espiritual foi liberado bênção sobre a igreja do Senhor e sobre a cidade, em nome de Jesus. Como vice-presidente do conselho, eu quero dizer a todos os pastores e a todos que estão aqui. precisamos nos posicionar. Eu tenho certeza que essa cidade será uma cidade onde o avivamento vai de verdade existir, contagiar as igrejas, entrar e passar muita coisa boa, estar vindo para essa cidade através desse ato. Queridos, isso não é a palavra minha, isso é baseado no que está na Bíblia, toda vez que isso aconteceu, algo aconteceu na cidade, então cremos que tudo que foi feito aqui foi para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele, o nome dele seja exaltado. Eu quero fazer os agradecimentos aqui, na verdade é importante, igrejas, pastores, mas eu quero chamar o Esdras aqui, ele vai estar falando como vai funcionar a distribuição de 500 Bíblias agora. 500 Bíblias, 500 Bíblias serão distribuídas, ele vai passar como vai funcionar e depois nós vamos fazer uns agradecimentos aqui e vamos chamar também um dos pastores para encerrar esse momento tão lindo. Pessoal, nós já estamos terminando, nós vamos precisar de quem puder, nós vamos nos dirigir para a feira agora, nós vamos distribuir, nós vamos evangelizar as pessoas que ali estão trabalhando, comprando, passeando, então eu preciso, você que pode, aguarde, nós vamos sair daqui e vamos para a feira, vamos fazer a distribuição, pelo menos de 500 Bíblias, e para a gente fazer isso a gente precisa do maior número possível, eu sei que alguns já tem os seus compromissos, sem nenhum problema, mas você que pode ficar, acredito que também vai ser algo bem rápido, então aguarde, nós vamos sair daqui e vamos para a feira, fazer a distribuição destas Bíblias. E ao longo da semana, nós vamos fazer o restante pontual dessa distribuição, nós queremos alcançar a zona rural aqui no nosso município, então ao longo da semana nós vamos fazer isso, vamos comunicando aos pastores, mas agora, você que pode, aguarda, nós vamos sair daqui, que é a segunda parte desse projeto, a primeira foi a leitura bíblica, e a segunda é a distribuição destas Bíblias, tá? Gente, nós vamos focar e distribuir em quem não é cristão, em quem ainda não é, então você talvez conheça alguém de evangélico, ter preferência de dar a Bíblia para aquele que ainda não é cristão, cristão ou cristã em Cristo Jesus, então aguarde, daqui a pouco nós já estamos saindo para fazer essa segunda parte do projeto. Bem, queridos, essas Bíblias aqui, elas são de um tamanho menor, mas é uma Bíblia completa, tá? Tamanho menor, ela não possui, enfim, é uma Bíblia completa, no tamanho menor, nós indicamos aí aos pastores e pessoas que ajudaram, porque foi num valor bacana, tem outros tipos de Bíblia aqui também, então para evangelização é ótimo, ótimo. Eu quero fazer uns agradecimentos aqui, inclusive de igrejas que estão aqui sendo representadas, se você, que eu for citar o nome, tiver aqui e quiser fazer barulho, fica à vontade, se você não for de barulho, também não faz barulho não, mas é bênção de Deus, né? O pessoal, queremos agradecer aí ao pessoal da Vida no Altar, o pessoal da, gente, a igreja mais linda que eu conheço, o pessoal da Filadélfia, Temos aqui também, o pessoal, é o pessoal que também trouxe o maior, é bom enfatizar isso, não tem problema nenhum, o maior número de pessoas conosco aqui, vem da Assembleia de Deus Ministério Belém, Temos também a igreja, o pessoal bacana, a mobilização dessa turma, até com doações de Bíblia, foi muito interessante também, eu estou dizendo a forma que foi, é, os membros se mobilizando, é o pessoal da bola de fogo, não, da bola de neve, Deus abençoe essa turma aí, queremos agradecer também ao pastor, eu sempre erro o nome dele, eu falo o signo, isso, pastor signo em casa da bênção, eles falaram para mim que tinham que sair, porque eles estão em programação, então no final, Deus abençoe também o pastor, todo o pessoal, temos também o pastor e o pessoal da, Junte de Vida, pastor Ronaldo, Deus abençoe, é o pastor alemão, temos também o pessoal, diz que é bispo, apóstolo, semideus, sei lá o que é esse cara aí, pastor Valdir Abepe, aê, Deus abençoe, temos o pessoal aqui também, é, a Marvel baixou aqui, e deixou o Xavier, junto com a Batista regular, cadê eles estão aí? aê, gente, eu fico enchendo o suave do pastor Xavier, Deus abençoe, pastor Adriano, está por aí também, Deus abençoe, queremos agradecer, pastor Paulo, Mevã, Deus abençoe, tem um pastor aqui, que é sempre bom fazer uma piada, qual é a piada? eu liguei para uma irmã da nossa igreja, que há muito tempo, estava sem aparecer na igreja, e aí ela confirmou para mim, que ia, não pastor, hoje eu vou, aí ela falou assim, eu estou voltando para a casa do pai, eu digo, que casa do pai? alguns entenderam a piada aqui, nós queremos também aí, agradecer e parabenizar, o pastor Zé Roberto, pastor da casa do pai, Deus abençoe, isso, temos algumas outras pessoas, que também apoiaram aí, o trabalho, temos, é, o Zanca, o pastor Fábio, eu não consegui anotar o nome da igreja, mas o pastor Fábio também, ele falou que não poderia estar aqui, mas nos ajudou bastante, temos um pessoal, eu vou confessar, diante de toda a cidade aqui, tem um pastor aqui, é pastor de Deus, tem um pastor aqui, que a minha vida, era brigando com ele, brigando, só que agora, a gente está para marcar um café, olha que coisa de Deus, amém irmãos? é o, Carlinhos Montoya, Deus abençoe, gente, eu amava brigar com o pastor Carlinhos, o pastor Carlinhos está aqui com a gente, que bênção, a gente está para marcar um café aí, só que aí, a gente vai discutir agora, de forma teológica, onde será o café, se o café é pecado, se não é, é brincadeira gente, pastor Nelson também, Deus abençoe, e providenciou as faixas aqui, é, pastor Jair, da Lacoia, Deus abençoe, essa turma abençoada aí, é, quem mais, quem mais, tem mais alguém gente? Pastor Péu, pastor Péu, pastor Péu, a bênção de Deus, bênção de Deus, mais algum pastor, me ajuda aí gente, ah, pastor Nath, o pessoal está falando ali, queremos agradecer também, né, o pessoal da Filadélfia aí, que nos apoiou, gente, entre essas pessoas, temos um, temos pessoal aqui, de pedreira, seminarista, cadê? isso, de pedreira, ler a Bíblia aqui, com a gente, isso é bênção de Deus, temos outras pessoas também, que nos apoiaram, agradecemos a prefeitura, agradecemos, a toda direção, vereador também, que nos apoiou, e a todos, também vou citar o nome, temos também, o pessoal ali, do Angulo, no colégio Angulo, a Vívia Dutra, que também doou, uma boa parte das Bíblias, e a todos que doaram, tem uma igreja também, que doou, boa parte das Bíblias, Deus abençoe, a todos vocês, em nome, de Jesus Cristo, Amém? Estou esquecendo de alguma coisa, gente? Acho que é só, né? Essa parte, eu sei que a maioria, dos membros, fica assim, é a hora que o pastor, vai dar os avisos, fala sério, mas enfim, nós queremos encerrar, esse ato, que marcou a cidade, de Arthur Nogueira, e eu quero dizer, para você, todos que estão aqui, foi aprovado, na Câmara de Vereadores, todo dia 12, de dezembro, na cidade, de Arthur Nogueira, nós vamos sim, fazer um movimento, exaltando a palavra de Deus, e pactando a cidade, em nome de Jesus, traga a Bíblia, para o centro, que todo o restante, vai ser abençoado, em nome de Jesus, senta a cidade, senta a sua casa, senta a sua vida, senta o seu casamento, e assim, por diante, Deus assim, possa estar, nos abençoar, terminar agora, após oração, precisamos de uma grande equipe, se tiver de várias igrejas, melhor ainda, para descer, essa aqui é o inferno, para o Valselo, mas para descer, e entregar Bíblias, aí na feira, e durante a semana, vamos entregar, aí, o restante das Bíblias, amém? Pastor, eu vou repetir, duas coisas, na verdade, uma eu vou repetir, a outra, eu vou falar, que não foi falado ainda, tá? uma, é que a leitura, foi feita, em 40 minutos, tá? Em 40 minutos, a Bíblia toda, e a outra, nós, alcançamos, o número, de, mil, e, vinte e oito, Bíblias, você pode aplaudir, ao Senhor, aí, Deus abençoe, a todos vocês, como é o Deus, queremos chamar, aqui, um dos pastores, meu Deus, vai me dar um trabalho, esse pastor, mas é a bênção de Deus, eu estou doido, para ele fazer um churrasco, na casa dele, e convidar, queremos chamar, o pastor Valdir, aqui, ele vai estar orando, e encerrando, aqui esse trabalho, eu não sei, se está por aí ainda, está por aí, isso, vem aqui, pastor, pastor, você vai orar, encerrando esse evento, aqui, em nome de Jesus Cristo, e já dando a bênção, ao pastor, meus irmãos, bom dia, na paz do Senhor Jesus, quantos querem agradecer, a Deus, louvar o Senhor, pela vida do pastor Nathson, nosso segundo vice-presidente, nosso vice-presidente, vamos dizendo, do Comeã, que se empenhou, trabalhou muito, para a realização desse trabalho, quantos querem agradecer a Deus, pela vida dele, digo amém bem forte, se pode aplaudir, ao Senhor Jesus, pela vida do pastor Nathson, Deus abençoe o pastor, grandemente, aqui no bom, batalhão, e só temos que agradecer, o Senhor, gentil, que esteja aqui, vamos orar, agradecendo o Senhor, oremos, querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por tudo quanto o Senhor, preparou, o Senhor, nos concedeu, Senhor, nesta manhã, esta data tão importante, este evento tão marcante, Senhor, concernente a tua palavra, pois a tua palavra é vida, a tua palavra é poder, e nós queremos te pedir, que o Senhor, continuo abençoando, estas cidades, te agradecemos, pela oportunidade, de servir-te, e Senhor, nesta manhã, nós também queremos lhe pedir, continuo abençoando, o teu servo, o pastor Nathson, a que foi o instrumento de Deus, para a realização, deste evento, cremos, que o teu nome, foi engrandecido, também continuo abençoando, a cada pastor, a cada um dos teus filhos, e filhas, que estiveram aqui, Senhor, nesta manhã, olha que esta, semente, que estas bíblias sagradas, Senhor, possam ser sementes, lançadas, boa terra, e bom coração, Senhor, porque é o Senhor, que convence, o homem do pecado, da justiça, e do juízo, Senhor, nós declaramos, mais uma vez, que Arthur Nogueira, é do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor, está, além desse projeto, e o teu nome, continuar sendo glorificado, desta manhã, receba, a nossa palavra, de gratidão, Senhor, pelo privilégio, e oportunidade, de servir, que o homem do Senhor Jesus, nós te louvamos, e te agradecemos, gente, só mais um minuto, olha aqui, essa pasta, que você recebeu, você vai levar, como lembrança, para sua casa, pelo amor de Deus, não faça um altar, lá e coloque ela, não, vigia, crente, mas leve, como lembrança, em nome de Jesus, que daqui a pouco, vai ter gente, querendo, leve, como lembrança, desse evento, e que você, fez parte, dessa leitura, amém, Deus abençoe a todos, gente, está faltando, peraí, ainda está faltando, eu já comecei, vamos terminar esse negócio também, olha aqui, vamos lá, vamos fazer alguns gostam, outros, para de barulho, mas vamos lá, eu vou falar algumas coisas, que você vai dizer, amém, e depois vai aplaudir forte, depois todos estão dispensados, para a feira, ou para a casa, tá bom, vamos lá, a paz do Senhor, povo lindo, amém, a paz do Senhor, povo alegre, amém, a paz do Senhor, povo cheiroso, amém, a paz do Senhor, povo que ama, a Bíblia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus,